Hoje eu me conheço por dentro Por fora também Tudo que sofremos a passar Deixar eu chorar e vem me abraçar Ao meu coração Sem hesitar Mas me dão for Eu só sou feliz Na minha tarde eu me casei Com medo de amor E por amor então jurei E o tempo é algo bom Pra quem liga já e já O que se cabe para ser E o tempo é um pedido A tua mão é um coração Vamos dançar E está a canção da porta Sem larga o sol do bem Nós mais somos amores E na perna se ocorreram E Deus abençoou Amém 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 Amém